Bem-vindos ao 4 Dica Minuto, sua dica rápida, sem enrolação em até um minuto. Gente, para fortalecer, eu te peço, antes de mais nada, que deixe um joinha e um like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal, porque essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal. E vamos para o vídeo. Você tem aquelas bolinhas fedorentas na garganta, que geralmente você tosse, e vem aquelas bolinhas que se chamam casios amidalianos. Isso nada mais é do que restos alimentares, juntamente com saliva, e os restos tecidoais. Ou seja, sua pele descama e forma essa pastazinha aí, que muitas vezes forma essa bolinha. Faz o seguinte, faça gargarejos com chá de tansagem ou tanchagem. Eu já vi os dois nomes, tansagem ou tanchagem. Faça gargarejos com essa planta medicinal, que ela tem poder anti-inflamatório e também bactericida. Ela vai te ajudar a expulsar esses casios amidalianos. Para mais dicas como essas, não deixe de se inscrever no canal, também de deixar o joinha aqui no vídeo. E me conta aí nos comentários se você sofre dessas bolinhas fedorentas. Eu quero saber. Um grande abraço e tchau!